Oi! Como perdemos amores, tu perdes folhas e flores E se o céu descer, a raiz que tem no chão Arrumparam o coração que bate cicatrizando E se agora és claridade, o chão da sombra a tua vitade E o Deus em mim pode ser guardado Descobri do seu amor, o que eu tenho nunca feito Rescobri do seu vazio Descobri do seu riso E o mundo pode ser só Nos achamos de boas Descobri do seu amor Descobri do seu amor Descobri do seu amor Descobri do seu amor Amém. 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 Amém.